Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a falar aqui sobre Geologia de Campo. Na verdade, a disciplina que a gente vai tratar, no caso da UFMG, é Módulos de Mapeamento 2. É uma disciplina que tem 105 horas-aulas, sendo 15 delas teóricas, 10 práticas e 80 de campo. O campo dessas 80 horas dá 8 dias de campo. O demais, essas 15, 10 horas, são exatamente esse tipo de aula. A gente passa algumas coisas práticas, essas 10 horas aqui, as 15 horas são passando algum conteúdo teórico, que é o que eu vou passar aqui nesses vídeos. As 10 horas são as atividades de pré e pós-campo que vão precisar ser feitas. Isso vai dar aproximadamente isso. Sempre bom iniciar algo falando sobre o porquê vocês estão fazendo. Então, por que vocês estão fazendo Geologia de Campo em um curso de Geologia? Isso é meio óbvio. Ainda que você não vá trabalhar diretamente no campo, você precisa entender bem o dado absoluto. O dado absoluto é aquele dado descritivo, é aquele dado cru que vem do campo. Então, independente que você vá trabalhar com Geostatística, qualquer coisa nesse sentido, você tem que ter a noção de como o dado foi adquirido. Você tem que saber pegar um dado absoluto e tirar o melhor proveito dele. E para isso, a melhor forma realmente é ir para o campo e entender como que os dados são adquiridos. Além disso, independente de você trabalhar no campo ou não, o que a gente foca é formar um profissional completo que possa agir nas variadas áreas da Geologia, principalmente conseguir adaptar com flutuações de mercado, ficar ileso a qualquer tipo de flutuação que gere desemprego ou coisa nesse sentido. Então, a ideia é deixar abrangente e por isso que a gente tem um peso tão grande em Geologia de Campo, uma importância tão grande dentro do curso de Geologia. Então, a Geologia de Campo, aqui eu vou passar uma parte teórica razoavelmente rápida, começar com um entendimento. O campo é uma ciência essencialmente observativa e descritiva. Você tem que entender onde você está, checar bem o que você viu, com muita atenção aos detalhes, e tentar ao máximo fazer uma quantificação matemática e geométrica, ou seja, tira abstrações, tenta parametrizar, tenta deixar a coisa o mais exata possível. Isso é o dado absoluto. Depois você pode entrar para um dado interpretado. Quando a gente pensa em tempo geológico, por exemplo, se a gente vai descrever uma formação ferrífera do quadrilátero, a gente pode pegar as descrições do dó. Agora, vai estar perfeito, o afloramento vai ser a mesma rocha. Se estiver bem descrito, a mineralogia vai ser a mesma, as estruturas serão as mesmas, o tipo de afloramento, se não tiver tido nenhuma intervenção antrópica, ou nenhum tipo de deslizamento, nada do tipo de risco geológico, vai estar até a morfologia do mesmo jeito. Então, o dado absoluto, a gente vai pegar ele limpinho. O dado interpretado é a gente entender por que as coisas estão daquele jeito. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem da Cachoeira do Tabuleiro, aqui em Minas Gerais. Um cenário fantástico, uma morfologia maravilhosa, e aí você começa a perguntar, por que o rio está encaixado aqui? Por que a erosão gerou esse anfiteatro nessa parte aqui? Essas diversas linhas de descontinuidade, tanto horizontais quanto verticais, o que elas representam? Elas ajudam a formular o relevo? Que tipo de rocha é essa? Por que tem essas quebras no relevo? Será que tem alguma coisa prospectiva ali? Ou então, esse em seu bergo, esse morro testemunho, que tipo de rocha que é? Por que o em seu bergo ficou exatamente aqui, e não um pouco mais para o lado? O que controla isso? Algo um pouco mais direcionado para a prospecção? Se a gente tem uma mineralização aurífera, ela é hidrotermal? Ela está encaixada em alguma foliação? Qual é o tipo de controle estrutural? Quais são as zonas de hidrotermalismo dela? Tudo isso a gente tem que pensar, primeiro descreve com um dado absoluto, depois a gente vai andando para o dado interpretado. E tem diversas questões na geologia, que a gente sempre tem que descrever. A descrição com o dado absoluto, estando bem feita, a ciência evolui, o dado interpretado pode mudar. Então, sempre atenção nos detalhes, é fundamental. Passo 1 para a geologia de campo. Outra coisa, na geologia de campo, além do entendimento puro no campo, em matérias de mapeamento, a gente sempre gosta de tentar trabalhar um pouco o perfil do profissional. A conduta pessoal e profissional de cada um. Porque sempre que a gente está em campo, nós temos que ter uma responsabilidade individual e coletiva. A gente tem que pensar em segurança no trabalho. Então, independente do perfil profissional, profissionais de geologia que formam atualmente, seja algo mais voltado para escritório, algo mais voltado para campo, vamos sempre trabalhar essa conduta pessoal e profissional. Seja no campo, seja em aulas teóricas, seja em apresentação de seminário. Tenham sempre essa noção de ética, de idoneidade. Outras questões já associadas diretamente ao campo, algo que a gente vai pegar muito, é a parte de segurança no trabalho. E a segurança, lógico, envolve os EPIs, mas também tem uma série de coisas um pouco mais abstratas que estão por trás disso, como a criatividade, liderança, iniciativa, a motivação, comunicação, tanto receber críticas quanto fazer autocríticas e algumas outras questões, como pontualidade, assiduidade, que são um pouco mais exatas. E é sempre bom a gente pensar em algumas outras questões. Por exemplo, a partir do momento que pede, seja em uma empresa, seja em um trabalho de campo, dentro da universidade, que pede para fazer algo que você vê que tem uma certa periculosidade, um pouco exacerbada, algo até que seria perigoso até demais, a obediência vai até onde? O sacrifício, por exemplo, pela empresa, vai até onde? Vale a pena você virar fim de semana? Até onde vão essas coisas? Tudo isso vai levando a uma outra visão, já tem até algumas questões filosóficas, que logicamente não vou entrar aqui, mas é bom pensar o porquê vocês estão aqui. Aqui que eu digo é porquê vocês estão cursando um curso superior numa universidade. Porquê vocês estão fazendo isso? Pensa nessa parte, porque tudo isso vai levando um encadeamento até você pensar do porquê ir para o campo, porquê você fez essas escolhas e chega até em algo muito mais palpável. A gente pode discutir um pouco mais, principalmente em campo, algo um pouco mais informal sobre o porquê cada um escolheu fazer um curso superior, mas o campo, a gente tem que sempre pensar porquê a gente vai nele, que envolve periculosidade, envolve gastos, envolve tempo, envolve pessoal. Então a gente tem que sempre ter certeza que o campo vai ser útil, que o campo vai ser necessário e sempre vai tirar o maior proveito dele possível. Para fazer isso, algumas dicas, aqui nessa imagem do lado, é o Joaquim Cafunca, ele foi o professor de geologia do campo por uns 30 anos na UFMG. e algo que ele falava, que para a gente tirar sempre o máximo proveito do dia, a gente precisa ter em mente essa tríade, que é objetivo e escala-tempo. O objetivo, por exemplo, eu quero fazer um perfil, saber qual que é a escala desse perfil e quanto tempo eu tenho, para saber dosar tudo isso e chegar ao fim do dia com um produto final que seja consideravelmente bom. conseguir nem fazer algo rápido demais, nem terminar o dia na metade do perfil. Algo que parece básico, mas é essencial para a organização do dia a dia de campo. Além disso, obviamente, a gente vai ter a conduta pessoal e profissional e as responsabilidades individual e coletiva que levam à segurança no trabalho. Algo sobre conduta pessoal e profissional, que envolve até questões de liderança, criatividade, iniciativa e comunicação, que parecem conceitos abstratos, eles são muito bem representados, por exemplo, nessa foto aqui. Isso é uma turma de geologia de campo. É um exemplo clássico sobre uma falha de conduta muito comum, que ela reflete uma falta de motivação, de liderança, de comunicação entre um grupo. Isso é o famoso efeito manada. Todo mundo fica esperando alguém tomar atitude e ninguém toma atitude. Então, por mais abstrato que pareçam alguns conceitos, quando você fica num campo sabendo que tem recursos envolvidos, sabendo que tem uma periculosidade envolvida, tenha motivação e liderança. Conversa com as pessoas que estão ao seu lado, entenda o que você está fazendo e tome uma atitude. Logicamente, converse com as pessoas e tome uma atitude sensata, que seja coerente com o ambiente que você está, com o objetivo que você tem traçado para aquele dia de campo. Sobre geologia de campo, vou ficar sempre frisando isso, segurança no trabalho, para a gente ir para o campo, nem entra no ônibus quem não tiver EPI básico. O EPI básico é bota ou qualquer outro calçado fechado, peneira, tem que ter peneira, se não tiver peneira, não vai para o campo. Chapéu, protetor solar, óculos de proteção, pode ser óculos escuro, calça comprida, não vai para o campo de bermuda, blusa, preferencialmente de manga longa, ajuda a proteger, lógico. Lanche de campo e água. Água não é 500 ml de água, é pelo menos um litro e meio para cada um. Quando você está caminhando, se começa a ter sede, você não consegue nem pensar direito. Você está com fome, você consegue andar, beleza, consegue fazer anotação. Você está com sede, você não consegue fazer nada. Então, muita água. Lembrando, então, EPI básico, bota o calçado fechado, peneira, importantíssima peneira, qualquer loja de EPI, é baratinho, uns 10 reais, você já compra uma peneira. Chapéu, protetor solar, óculos, calça comprida, blusa, lanche e água. Sempre interessante ter mais algumas coisinhas, tipo uma lanterna. Se for alguma região um pouco mais irma, leva fósforo, pedianeira e um apito e comunicador. E sempre é interessante levar um kit de primeiros socorros. Isso porque é muito comum a gente ter alguns acidentes com animais peçonhentos, principalmente com carrapato. O mais comum de ter acidente é com carrapato. Muitas pessoas não sabem se são ou não alérgicas a carrapato, então, é interessante levar um antihistamínico, um antialérgico, algo assim, e até uma fita crepe que ajuda muito a tirar carrapato. Tirando carrapato, os animais peçonhentos que mais tem acidente é cobra, por isso todo mundo tem que ter peneira, aranha, escorpião e abelha. Esses últimos três são um pouco mais raros. Carrapato é razoavelmente comum, então, se tiver alergia principalmente, não esquece o antihistamínico, não esquece o antialérgico, e leva a peneira para garantir que não vai correr risco nenhum em caso de cobra. A maioria de picadas de cobra, isso daqui é uma peneira, que está aqui do lado, a maioria de picadas de cobra são bem aqui embaixo, então, até mesmo uma bota já cobre, mas a gente precisa ir de peneira para ter essa garantia. Sobre kit de primeiro socorro, não precisa levar algo gigante, igual isso aqui, qualquer coisinha aqui já ajuda, um soro, um band-aid, e, óbvio, se tomar algum remédio, não esqueça de levar. Nesse assunto, eu fiz uma ficha médica, que eu vou pedir para colocar na descrição, só vai para o campo, quem preencher ela, e enviar é um Google Docs, algo que preenche em 5, 10 minutinhos, rapidinho. O resto de material de campo que tem que levar, o básico, caderneta, martelo, dependendo do objetivo de campo, você sempre tem que ter um mapa base, o mapa de campo, que pode ser um mapa topográfico, ou uma foto aérea, e aí tem algumas nuances, que vai ser dependendo muito do objetivo que você tem. Um GPS, uma lupa e um imã, são coisas clássicas, o GPS até muitas vezes agora já está sendo trocado pelo celular. Dependendo do tipo de rocha que você precisar, reconhecer a importância do mapa base, de conhecer a geologia regional antes, você pode levar um ácido clorídrico, ou uma água oxigenada, tudo isso, algum líquido que seja para discernir tipos exclusivos de rocha. Além disso, tem sempre estereoscópio de bolso, lápis de cor, caneta, cantil, canivete, trena, tudo isso vai variando. O que não dá para esquecer também, é uma câmera, na verdade agora quase todo mundo usa celular, apesar do celular ter uma boa bússola, às vezes é interessante levar a bússola também de campo, só para fazer uma conferência, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, e se for o caso, principalmente aí sim, quando você vai fazer um campo maior de reconhecimento, levar saco de amostra e fita crepe, para levar amostra para fazer estudos petrográficos. agora o próximo eu vou entrar um pouco mais detalhando a caderneta, o que é básico que tem que ter, e alguns aplicativos que também ajudam para levar no celular, para levar para o campo. Beleza? Valeu, e daqui a pouco tem o próximo vídeo de geologia de campo, preparatório, antes dessa batelada de campo que a gente vai ter. Valeu! E aí E aí E aí E aí